Eu estava ontem conversando com os meus filhos e eles me perguntaram pai, por que que o mundo é tão desigual? É uma pergunta simples de uma criança mas tão difícil de responder e eu me sinto humilhado humilhado por viver num mundo no qual 1% da população do mundo tem a riqueza equivalente a praticamente os outros 99% O Brasil é um dos países mais ricos do mundo temos uma das maiores economias do mundo somos dos maiores produtores de alimentos do mundo temos um povo trabalhador então não é possível que o Brasil continuasse tendo uma miséria tão crescente nesse país e foi exatamente quando os governantes desse país decidiram politicamente enfrentar essa situação que nós conseguimos reverter esse quadro O Brasil é uma superpotência não só questões agrícolas de ambiente mas também conhecimento conhecimento sobre a luta sobre a pobreza Essa é a curva da extrema pobreza no Brasil e a curva da pobreza no Brasil olhando um período longo essa primeira queda é um plano real depois disso nós tivemos praticamente oito anos sem alterar a situação de pobreza no Brasil apesar de ter uma moeda estável ter saído num período que era um período de alta inflação e a partir daí tanto a extrema pobreza quanto a pobreza caem de forma sistemática que a gente conseguiu reduzir a pobreza e a extrema pobreza de renda tanto em períodos de autodesenvolvimento onde o mundo estava crescendo quanto em momentos onde o mundo não estava crescendo Por quê? Porque nós não paramos as nossas ações No meio da dificuldade você tem que lembrar de futuro e daqueles que têm menos e que sofrem mais Eu acho que num mundo em crise onde diminui a demanda por produtos que o Brasil exportava antes isso se torna mais ainda verdade Ter renda na mão da população pobre para além de aliviar a pobreza ajudou o país a se dinamizar gerou renda e riqueza para o conjunto da população Faltou o recurso para outras ações Muito pelo contrário As ações de desenvolvimento social são baratíssimas comparadas com o PIB de um país como o Brasil O Brasil de hoje é um país de excelência no desenho de políticas públicas na execução de políticas públicas na avaliação de políticas públicas e também de vontade política para essas políticas públicas porque tudo a beleza de eu como funcionário de desenho de avaliação Sem vontade política pouca coisa acontece E a vontade política se mostra através de intervenções e ações políticas com orçamento próprio Não adianta apenas falar se não coloca no orçamento a possibilidade de criar essas políticas públicas e foi o que o Brasil fez A grande questão e eu acho que é a grande experiência tanto brasileira quanto de outros parceiros é que ao se dedicar a superar a pobreza a fome e a melhorar a vida da população a gente consegue fazer isso Então é possível E aí E aí E aí E aí E aí Foi um prazer estar aqui e aprender um pouco sobre os experiências do Brasil e a possibilidade de interagir com outros países que estão aqui presentes hoje. Foi uma grande participação com mais de 60 países presentes, quase 70 países presentes. Foi um nível de internação de internação. E, mais de tudo, foi uma experiência interessante para ver o trabalho que foi feito por Brasil na última década, com os programas, com a single registro. Uma das leis que eu aprendi aqui é sobre a Unified Registro, que é um programa muito único, e isso é algo que vamos introduzir em nosso país, para que possamos melhorar exatamente o que temos. Essa é a primeira vez que eu conheço o Programa de Bolsa Família e o Programa Social Protection Program que está sendo implementada. E ontem, quando eu fui para ver o visito do campo, foi realmente para mim que essa é a forma que temos que continuar trabalhando em Guatemala. Para Bolsa Família, isso é algo que pode ser feito como exemplo brilhante do que o Brasil faz. Este seminário, pois, ha venido a corroborar todos os programas sociais com os que temos em Guatemala. Os programas sociais que temos em Guatemala são uma copia, uma copia dos programas de Brasil. Eu estou muito orgulhosa que eu vim, porque estamos no processo de desenvolver nosso próprio Unified Registro, e há muito a aprender. Essa pesquisa é muito útil para nós, que eu posso aprender, que eu posso ir para casa, e que eu posso fazer alguma coisa assim como o Brasil. Música 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 Música